O tráfego ferroviário ficou quase totalmente paralisado na Alemanha na manhã desta sexta-feira devido a uma greve para exigir aumentos salariais para compensar a inflação. A greve dos ferroviários, a segunda em um mês, mostra que a vontade de lutar continua grande entre os trabalhadores, disse o Sindicato dos Transportes, EVG, em um comunicado. Os representantes dos trabalhadores exigem um aumento salarial de 12% para compensar os efeitos da inflação no poder de compra. Mais de 25 mil funcionários de cerca de 1.800 locais participaram da greve, segundo a EVG, que representa funcionários da operadora ferroviária estatal Deutsche Bahn e cerca de 50 empresas de transporte na Alemanha. A greve terminou por volta de 11 da manhã, pelo horário local. A paralisação é desnecessária, já que as negociações salariais estão em andamento e as propostas estão sobre a mesa, disse o porta-voz da Deutsche Bahn. As negociações serão retomadas no sábado para tentar chegar a um acordo salarial.